Olá Brasil! Hashtag Frank Comédia de volta! Hoje, 12 de outubro de 2016, dia de Nossa Senhora Aparecida, como também o dia especial das crianças. E vamos soltar as crianças que tem dentro da gente, as crianças aí. As crianças que um dia foram crianças que hoje são adultas, mas que ainda realmente tem aí uma criança oculta dentro de si, né? Aquela criança que às vezes apronta, apronta, brinca, brinca, às vezes quebra a cara, quebra a cara, mas também é momento também da gente comemorar. Dia das crianças com hashtag Frank Comédia. Hoje eu vou estar fazendo aqui duas participações lindas, maravilhosas. Vamos cantar aqui em playback, no karaokê, a música de Alexandre Pires, Minha Vida, na interpretação aqui, na versão de Lulu Santos. A gente vai fazer essa aqui e também depois tem Atirei o Pau no Gatoto! Adoro! Vamos lá! Clica no gostei, se gostar, comenta também, participe do nosso canal. Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata, como não devia ser os garotos da escola. Só a fim de jogar bola, eu queria ir tocar guitarra na TV. Aí veio a adolescência e pintou a diferença, foi difícil de esquecer. A garota mais bonita também era a mais rica, me fazia de escravo do seu bel prazer. Quando eu saí de casa, minha mãe me disse, Você vai se arrepender, pois o mundo lá fora, um segundo, te devora, e te feito, mas eu não dei o braço a torcer. Hoje eu vendo sonhos, ilusões de romance, te toco minha vida por um troco qualquer. Não se chamam de destino, eu não vou lutar com isso, que seja assim enquanto é. Quando eu era pequeno, eu achava a vida chata, como não devia ser os garotos da escola. Só a fim de jogar bola, eu queria ir tocar guitarra na TV. Aí veio a adolescência e pintou a diferença, foi difícil de entender. O garoto mais bonito também era o mais metido, me fazia de escravo do seu bel prazer. Quando eu saí de casa, minha mãe me disse, Filho, você vai se arrepender, pois o mundo lá fora, um segundo, te devora, e te feito. Hoje eu vendo sonhos, ilusões de romance, te toco a minha vida por um outro qualquer, por um troco qualquer. Se chamam de destino, eu não vou lutar por isso. Que seja assim enquanto... Que seja assim enquanto... Que seja assim enquanto... É... Minha vida! Alexandre Pires, na interpretação de Lulu Santos. Música E pra comemorar esse dia, vamos cantar agora a música que realmente é clássica, que toda criança canta, né? E até brinca também, né? Vamos lá. Música Essa aqui é engraçada. Música Atirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Tô, tchum, a chicaca, admirou, se, se, com berrou, com berrou, que o gato deu. Música Tirei o pau no gato, tô, tô, mas o gato, tô, não morreu, riu, riu. Dona Chica, que admirou, se, 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 com berrou, que o gato deu. Miau! 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 Esse gato tá louco! Ai, que tudo! Feliz dia das crianças, Brasil! Ai, que tudo! Música Atirei o pau no gato, mas ele não morreu, não morreu, não morreu, riu, riu. Beijo, galera! Fique com Deus! Até a próxima! Valeu, galera! Vamos brincar! Vamos brincar com responsabilidade. Vamos deixar também as crianças brincar e vamos também cuidar delas. Vamos deixar elas viver e, principalmente, vamos dar direitos a elas, né? Mas também não esqueça, pai e mãe, de fazer também o seu filho criar responsabilidades. Ou seja, em outras palavras, obrigação. Cumprir também com os deveres. Chega desse jeitinho brasileiro. Chega desse jeitinho de educar, de ensinar só o seu filho a ter direitos. Vamos também ensinar a ter responsabilidades, ter respeito pelas pessoas e, principalmente, também, você, pai e mãe, tem que ser exemplos pra eles. Caso contrário, quem que eles vão ter exemplo? A quem que eles vão se espelhar? Nas pessoas da sociedade, nos corruptos, nas pessoas desonestas? Pare e pense. Vamos analisar. Viva o dia das crianças, mas viva também o mundo de sonhos.